Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo do nosso canal Giro de Notícias do São Paulo Nessa quarta-feira eu tenho mais importantes do Tricolor, separei aqui nesse vídeo para você Olha só hein, o martelo foi batido, situação de Rogério Ceni no São Paulo, reunião aconteceu Depois da declaração do Rogério Ceni que não tinha planejamento para 2023 O negócio parece que começou a andar hein rapaziada, vamos atualizar tudinho aqui nesse vídeo Situação também do Reinaldo, situação de goleiro no São Paulo E também aí Casa Grande soltando verba aí para o São Paulo Depois que perdeu título, muita choradeira, Casa Grande apareceu Olha ultimamente estou concordando com algumas coisas do Casa Grande aí quando ele fala de São Paulo Então vamos trazer para vocês tudinho aqui nesse vídeo Mas antes aquele like aí no início para dar aquela moral para a gente Seu like ajuda demais o nosso canal, o crescimento dele depende muito do seu apoio no início Deixando aquele like e se inscrevendo também Você ainda que não é inscrito em nosso canal Lembrando que assim que bater 180 mil Vou presentear uma pessoa que participa aqui no canal Com uma camisa do São Paulo e você pode ser o vencedor Claro, tem que participar aqui dos vídeos Sempre comentando aí para a gente ver quem merece levar esse presente Mas antes rapidinho para você o recado do nosso parceiro OneFootball Que é o melhor aplicativo de futebol que existe Rapaziada, está rolando um campeonato alemão de graça lá Transmissão para você na Bundesliga Totalmente gratuito para você Linkzão aqui na descrição do vídeo Você baixa OneFootball E também você acompanha notícias, estatísticas Você personaliza da forma que você quiser o aplicativo Para receber somente notícias do São Paulo e de seleções Então é um aplicativo recheado de informações para você E também tem ali minuto a minuto em cada partida Para você não perder nada de qualquer partida, rapaziada Recomendo muito, OneFootball é o melhor e o mais completo aplicativo de futebol E o Casa Grande já apareceu e falou da tristeza aí Que o São Paulo vem sofrendo, o elenco e também o Caleri Depois de uma entrevista após o jogo contra o Botafogo Abre aspas para a fala do Casa Grande Quero saber se você concorda O São Paulo está caindo aos pedaços Não consegue jogar bem Essa tristeza que não acaba nunca, gente Pô, futebol é dinâmico Tristezas no futebol acontecem frequentemente Acontece para quem chega em final Alguém ganha e alguém perde Eu já fiquei triste e feliz várias vezes Mas na outra semana tinha que jogar e jogava Eu e todos os outros Pode ver os últimos times que perderam títulos Qual time que ficou aí reclamando de tristeza? O São Paulo não para de tristeza O Caleri deu entrevista domingo depois do jogo Estamos tristes? Pô, Caleri, uma semana depois você está triste? A torcida deve fazer essa pergunta Vocês vão ficar tristes até quando? Por favor, Casa Grande ali Revoltado com esse momento do São Paulo Ele até falou no final, né? Parece que eu sou só um paulino, né? Então para você ver que está todo mundo de saco cheio, cara É tristeza, é reclamação Vamos começar a jogar bola Começar a agir E o São Paulo faz muito tempo que não joga bola Isso desde quando ainda não tinha acontecido a grande final Essa encheção de saco aí Essas coisas todas Vamos começar a jogar bola, gente Pelo amor de Deus, hein? Para a gente chegar num ponto que tem que concordar com o Casa Grande É que o negócio está bem complicado, hein? Começar a falar de goleiro aí Para a próxima temporada do São Paulo Uma notícia que eu fiquei até feliz com isso, tá? Que está sendo conversado, rapaziada É, está tendo ali um certo planejamento Se no São Paulo Estão conversando aí A possibilidade de pintar um novo goleiro Até o momento, nomes não estão sendo aí Ventilados no momento aí O São Paulo não está enviando proposta nem nada Mas a ideia inicial é que o São Paulo deve contar Com uma contratação de um goleiro para a próxima temporada Então eu fiquei feliz com a notícia Porque Jean-André e o Felipe Alves não dá Se eu fosse o São Paulo Eu tentaria já liberar esses dois jogadores Assim que acabar essa temporada Porque não dá para vestir a camisa do São Paulo Com todo respeito aos jogadores, tá? Foi um erro da diretoria Mas eu acho que eles não vão mandar embora os dois Talvez um possa ser que aconteça, né? Já que vai trazer um novo goleiro Então espero que isso não seja apenas da boca para fora E o São Paulo sim, de fato, esteja atrás de um novo goleiro Sugire aí um aí para o São Paulo Ajude o São Paulo aí O nome de um goleiro interessante que você goste Comente aqui no vídeo, tá? Hoje uma repercussão negativa após coletiva de Rogério Sene É, teve aí a primeira reunião de planejamento no São Paulo Exatamente isso Os guerreiros aí, diretores Estão planejando o futuro do São Paulo, hein, rapazada Parece até irônico isso, né? E olha só O Lance levou uma informação, tá? Antes de a gente entrar numa fala aqui do PVC Da matéria dele no Globo Esporte O Lance revelou Depois dessa fala do Rogério Sene Que não tinha planejamento, tá? Meio que atingiu em cheio os conselheiros Os conselheiros e pessoas influentes dentro do São Paulo Que se irritaram com a exposição negativa do clube nessa coletiva Então uma informação aqui do Lance Depois dessas declarações do Rogério Sene Principalmente que não tinha planejamento e tal E meio que pegou mal, tá? Daí depois, né, de tanta repercussão A mídia ali foi atrás também de notícias e informações do São Paulo As atualizações aí do assunto do São Paulo O PVC, uma matéria no Globo Esporte Colocou que o Rogério Sene definiu Que está dentro do projeto E permanece para a temporada do São Paulo Com um compromisso que teve ali Com a diretoria de ter um São Paulo competitivo, rapaziada Então essa conversa a gente já ouviu outras vezes, né? Depois daquele áudio vazado do Muricy Ramalho Ele falou que depois queria prometer um time competitivo ali Pro Muricy também, o Rogério Então esse filme não é muita novidade pra nós, né? E sendo assim, Rogério Sene disse que fica Confirmou, bateu o martelo que fica Está definido aí desde julho Desde quando teve aquela renovação de contrato Antes daquele jogo contra o Palmeiras, tá? A direção mostrou para o Rogério Sene As condições econômicas de momento do São Paulo E comprometeu ali Deu a palavra para o Rogério Sene Para melhorar o elenco para a próxima temporada Com alguns jogadores que cheguem com investimento em dinheiro Outros também envolvendo troca, né? Troca de jogadores ali com outros clubes, tá? E o São Paulo também já entende, né? Que já tem alguns jogadores que possam já ser como Reforços para a temporada Jogadores que não atuaram nessa temporada Frequentemente com uma sequência E o São Paulo já vê esses jogadores Como reforços para 2023 E eu quero saber se você concorda com essa declaração Da diretoria do São Paulo E um desses nomes, claro aí Galopo, Ferraresi, também o Bussos O próprio aí André Anderson Que ele ainda tem contrato até o meio do ano que vem Com o São Paulo Então a tendência é que seja aproveitada ali No início da nova temporada do São Paulo, né? 2023 E também uma informação até do Arnaldo Tirone Ele colocou que até o nome do Colorado Não está meio que descartado, rapaziada Porque o São Paulo entendeu, né? Que o Colorado não teve uma sequência Não mostrou tanto o seu potencial, né? Porque o São Paulo acredita que fez uma boa contratação o Colorado E aposta que ele foi uma boa escolha Então ele não teve uma sequência aí nesse ano Possa ser aí que ele pinte como uma opção Para a próxima temporada E também teve a situação do Nicão Que essa temporada foi totalmente nula do Nicão Praticamente não atuou E o São Paulo conta aí com o Nicão também Como um reforço para a próxima temporada Que vai começar a jogar e ajudar mais o São Paulo Você concorda com esse pensamento da diretoria Em contar com o André Anderson O Colorado, já o Galopo Claro que concordamos aí, né? Que foi investimento, né? O Galopo E também aí o Ferraresi e o Bussos Então a diretoria já meio que entende Que já tem algumas peças Que não foram tão aproveitadas esse ano Para incluir no ano que vem, tá? Então, claro Certamente deve pintar um ou outro reforço Como eu disse no vídeo de ontem O Rogério Senna já está analisando também Um atacante que atua no Nordeste Não sabemos o nome É um jogador de ponta e velocidade Que vai ali no um contra um E não sei qual time que é esse jogador Mas já estão ali monitorando Um atacante para o ano que vem E a situação do Reinaldo O pessoal continua na mesma, tá? O São Paulo ali tinha colocado Uma renovação de contrato Por mais uma temporada E o Reinaldo aparentemente Não gostou muito E queria pelo menos Dois anos a mais aí De contrato com o Tricolor A negociação segue travada Porém, o Grêmio surgiu Como um clube interessado No futebol dele Através do Renato Gaúcho Então, possa ser aí Que o Grêmio comece a se movimentar Para tentar levar o Reinaldo para lá, tá? Então, para mim Pode levar Fiquem à vontade com o Reinaldo Nós vamos agradecer E aí, rapaziada Depois de tanto barulho Começou o planejamento Procurar ali Uma saída para o ano que vem Eu acho que não precisava De tanta exposição assim Para os caras começarem a se mexer, né? Mas esse é o nosso São Paulo Que está, entre aspas, aí Meio largado, né? Ou literalmente largado Seja aí como você preferir Esse é o vídeo Tamo junto aí Um forte abraço E até a próxima, pessoal Valeu!